Gente, e agora nós vamos falando sobre a situação dos supermercados, né? Porque com esses decretos restritivos, com a mudança no horário do toque de recolher também, né? Agora o toque de recolher começando, né? Às 8 horas da noite, aos finais de semana, às 4 horas da tarde. A partir daí as pessoas não podem estar circulando nas ruas. Vários estabelecimentos não podem funcionar a partir desse horário, nem mesmo os supermercados. Então foi necessário adaptação, né? Essa é a palavra que a gente usa há muito tempo já agora e desde o início dessa pandemia, há um ano, a gente está falando sobre a necessidade de se adaptar e com os supermercados não foi diferente. Muitos supermercados, gente, passaram a entregar as compras em casa. As pessoas passaram a comprar online, né? É o delivery. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Oliveira. Não vemos nem mesmo aquelas filas quilométricas nos caixas de supermercados nestes últimos dias. Desde o início da pandemia, este tem sido o momento em que a redução do número de clientes caiu ainda mais. Por outro lado, a forma de fazer compras migrou para o online. Sim, reduziu devido também a redução do horário de atendimento, né? Então, aos finais de semana que a gente tinha uma venda até maior, que hoje nós estamos com o horário restrito, né? Até às 16 horas. E durante a noite também, nosso horário ia até às 22 horas, tivemos que reduzir até às 20 horas. Em relação à venda do mercado, a diminuição, né? Às vezes os clientes têm um certo receio de estar frequentando o mercado pelo fluxo de gente. Então, nós optamos a venda por televendas, né? Nós temos fazendo essa televendas que aumentou entre 30% a 40% e também a venda por e-mail. Nós temos nosso e-mail, a pessoa faz a lista de compra, as meninas recebem essa lista de compra e automaticamente faz a compra e a gente entrega na casa do nosso cliente, né? E a televenda também. Ela passa o pedido por telefone e nós estamos fazendo a compra para o cliente. Então, o cliente recebe a compra dentro de sua casa. Compra pelo televenda ou online. O importante é evitar o tumulto dentro dos supermercados e não deixar o cliente sem a sua compra da semana ou do mês. Evitar o vírus dentro de casa, escolhendo os seus produtos através do seu celular ou computador e recebendo em domicílio. Com essa dificuldade, devido à pandemia que estamos passando, a dificuldade que os mercados têm tido para poder atender os clientes, nós tivemos que nos reinventar, né? Nós criamos um canal de WhatsApp onde o cliente faz o seu pedido e ali mesmo a gente já fecha a compra dele e já envia para ele através da entrega do mercado. Mesmo não estando presente, o consumidor tem a comodidade de escolher todos os itens atento aos detalhes que deseja. Um colaborador é disponibilizado a separar os produtos escolhidos pelo cliente e manter o contato com o mesmo em caso de necessidade de alguma alteração. A gente tem uma colaboradora nossa que fica aqui disponível somente para isso, ela fica no computador, recebe tantos pedidos pelo WhatsApp quanto pedidos pelo iFood, né? Ela tem essa comunicação, manda mensagem no chat, né? No chat do WhatsApp ou do iFood também, tem um chatezinho lá que consegue entrar em contato. Se precisar ligar, ela também liga. A gente trabalha com o WhatsApp, né? O cliente vai lá, faz a lista de compra. Igual normal, muita gente faz, né? A listinha escreve lá. Então a gente faz pelo WhatsApp. A gente tem um número, a pessoa vai lá, escreve os itens, manda para esse número para a gente, a gente imprime aqui, separa, faz a cobrança, né? Faz, tipo assim, registrando o caixa, aí entrega lá na casa do cliente. Aí lá é feita a cobrança com a maquina de cartão, né? É conforme igual o delivery de pizza, qualquer coisa que é pedido pelo telefone ou venda online. É mais por conta até da segurança, né? Tem muito cliente que às vezes você vai, não quer vir na loja, né? Por conta de, tipo assim, ah, não quero ter contato, não quero permanecer na loja, porque é questão mais de segurança mesmo. Ele prefere ficar em casa, então a gente disponibiliza essa comodidade do cliente fazer diretamente da sua casa os pedidos, né? Mesmo com a adaptação específica para tempos de pandemia, a ideia de manter a compra online por aplicativo ou plataforma já é uma pretensão. Pretendemos continuar agora, a partir de agora, sempre com essa modalidade, né?